Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte Como vocês já viram aí, né, no título e na capa do vídeo, hoje rapaziada a gente tá aqui, né, no Instagram da Seb Games Pra mostrar mais uma novidade da nova atualização que vai vir pro jogo Como vocês sabem, vai vir aí, né, o Bar do Zé, né, que nunca... Eita, pega, sai aqui sem querer Calma aí rapaziada, ó, sai aqui sem querer, ó, como vocês sabem, vai vir aí o drive-thru É que não quer carregar porque minha internet tá desligada, ó, bora ligar a internet aqui Deixa eu dar um tempinho, boa, ligo a internet Agora, olha isso daí rapaziada, mano, ó, olha o novo carro que vai vir aí pro jogo Como vocês sabem, né, rapaziada, eu falei com vocês que ia vir aí, né, o Mustang pro jogo e acabou que vai vir, ó Novo carro Charizard, sei lá se é assim que fala Mas olha isso daí rapaziada, mano, ó, olha os detalhes de como vai ser o novo carro que vai vir aí pro jogo, ó Ó, Seb Games tá muito, muito top mesmo Vai vir aí também o Zé do Bar, né, o novo personagem Vai vir também a nova opção de mudar a cor do interior dos veículos Vai vir aí, ó, novo drive-thru pro jogo Vai vir também, né, rapaziada, ó, esse aqui é da última atualização Tá, 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 ó, vai vir o Churras do Zé Vai vir também o Bar do Zé, aí, mano, o Cé, louco, olha o novo carro que vai vir pro jogo Agora é oficial, vou até tirar um print aqui, rapaziada, ó, do novo carro que vai vir pro jogo, mano Ó, o carro é um top, né Carro é um top, né, rapaziada E é isso aí, comenta aí o que vocês acharam, ó O Zé, ó, ó, o perfil oficial do Zé E é isso aí, aproveita também e me segue lá no meu Instagram Que é esse aqui, ó, arroba Felipe Kate Lá eu posto, ó, minhas fotos e tal Então corre lá E é isso aí, rapaziada Então é isso aí, vou finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o meu like E é isso aí, valeu, falou, fui, fui E aí E aí E aí Obrigado.